Olá meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal Fitas e Laços da Fê e eu te convido a se inscrever no meu canal, estamos rumo a 100 mil inscritos, então se você ainda não se inscreveu, já vai se inscrevendo, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo aqui do canal, se inscreve, deixe seu comentário que eu vou amar responder. E hoje eu vou ensinar para vocês, eu já ensinei no vídeo anterior, fazer esse lacinho lindo, maravilhoso, e vou ensinar para vocês agora a fazer esse miolinho, gente, que é muito lindo, fica muito chique o laço, então valoriza muito o seu laço. Já deixei o lacinho pronto, que eu acabei de fazer ali no outro vídeo, e vamos lá, porque a gente vai precisar para fazer. Lembrando que todo o material você encontra lá no nosso site, eu vou deixar aqui na telinha, ó, fitaselacosdafe.com.br, para você estar fazendo esses laços, enviamos para todo o Brasil, temos personalizados, fitas, temos de tudo que você precisa para a confecção dos lacinhos. Olha só, gente, nós vamos usar essa linha de nylon, ó, que eu vou usar aqui, essa linha, infelizmente, eu não tenho lá no site, tá? Você também pode estar fazendo com linha normal de costura, na cor do lacinho, para combinar, é, vou ver se eu consigo trazer essa linha para vocês. Então, essa daqui é a de 0,25 milímetros, tá bom? Que eu vou usar. Então, eu coloquei na agulha com duas perninhas, ó, e dei o nozinho aqui, dei dois nós para reforçar, e vou queimar com a esquerda pontinha para dar aquela mais reforçada ainda, né, porque dá aquela queimadinha, fica mais grossinho, fundinho. E a gente vai usar, para fazer esse miolinho, gente, pérolas de 6 milímetros na cor pérola, de 4 milímetros também na cor pérola, e strass de costura de 4 milímetros, tá? Esse aqui que a gente vai usar para fazer. Então, bora lá, gente, eu vou ensinar para vocês, é bem simples e fica um acabamento perfeito. Depois do lacinho pronto, você vai pegar a agulha e vir aqui por baixo do acabamento, ó, por baixo, e vai subir a agulha aqui, é onde você quer começar a fazer o bordado, ó. E aí, fazendo isso, fazendo isso, a sua linha vai ficar escondida lá embaixo e o nozinho também, ó. Olha isso. Tá vendo? Vai ficar escondida lá embaixo, não vai ficar aparecendo nada, tá? Então, agora, a gente vai começar pegando 3 pérolas de 4 milímetros, colocando na agulha. 3 pérolas. E aí, a gente vai do outro lado, na mesma direção, ó, coloca a agulha e sobe, ó, tá vendo? Ó, e sobe. Ó, vai ficar assim. Agora, a próxima, eu quero uma pérola de 4 milímetros, uma pérola de 6, pra dar aquele charme, e outra pérola de 4. Vou vir aqui do mesmo jeito, ó, vir aqui no canto, coloca a agulha e sobe de novo pra cima, ó. E puxa. Olha isso, gente, como vai ficando lindo. Agora, pra dar aquele toque especial com o strass, eu vou colocar uma pérola de 4 milímetros, um strass e outra pérola de 4 milímetros. Coloca a agulha aqui no cantinho e sobe novamente, ó. E aí, vai ficar assim, gente, olha só, olha que lindo. Vamos tirar esse colo virado aqui, peraí, deixa eu virar aí. Ó, olha só que lindo que ficou. E aí, gente, vocês vão fazer esse mesmo processo durante todo o laço, tá? Vou fazer só mais um pra vocês, depois eu volto já com ele pronto. É bem simples. Depois eu mostro como faço o acabamento no finalzinho, tá? Ó, três pérolas. O acabamento no final também é bem importante. Coloco. Subo pra cima. Vai ser a mesma sequência. Uma pérola. Uma pérola de 6 milímetros. E outra pérola. Mesmo sentido. Ó. Agora, uma pérola de 4 milímetros. Um strass. E outra pérola de 4 milímetros. Agora, pessoal, vocês vão fazer isso até chegar lá no final. Não esquece de puxar bem a linha, tá? Porque depois que você termina, às vezes, se ficar uma linha aparecendo aqui é horrível. Então, olha isso, gente, como tá ficando. Então, vou fazer mais uma sequência dessa. E quando for pra finalizar aqui, eu volto com vocês, tá bom? Olha isso, pessoal. Já terminei, tá? Coloquei a agulha aqui pra cima. Fiz a última carreirinha com três pérolas. E aí, agora, eu vou voltar com a agulha pro lado de lá, ó. Vou enfiar aqui. E vou voltar por baixo aqui, ó. Por baixo da fita de 10 milímetros, tá? Aqui, ó. Lá onde tá saindo lá embaixo, tá vendo? E aí, eu vou dar, ó, tá vendo? Fica perfeito aqui em cima. Aí, eu vou tirar o meu, minha agulha. Cortei aqui pra ficar com duas perninhas, ó. Ficou com duas perninhas, agora a gente vai dar um nó nisso aqui. Até chegar lá embaixo. Deu um. Deu dois. Dá uns três nós, tá? Ou quatro. Tanto que você achar que vai ficar bem seguro, que não vai soltar. Bem apertadinho. Depois que você deu tanto de nó que você acha que vai ficar suficiente, você vai colocar a agulha de novo na linha. Vou colocar aqui e já volto com vocês. Ó, coloquei a agulha de novo na linha. E vou voltar ao contrário de novo, ó. Vou voltar pra isso aqui ficar bem seguro mesmo. Passando lá por dentro, tá vendo? Ó, pro acabamento ficar perfeito. Tá vendo? Não aparece nada. E aí, agora, porque você já deu nó, já fez o acabamento certinho, você pode cortar a linha aqui na pontinha. A linha vai ficar escondida lá dentro, ó. Lá dentro. E não vai aparecer nada nem de um lado e nem do outro. Vai ficar um acabamento perfeito. Tanto por dentro como no bordado. Olha isso, gente. Que coisa mais linda. Então é isso, amores. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa muito like pra esse vídeo. Compartilha com as suas amigas artesãs, seus amigos artesãos, tá bom? Me segue lá no Instagram. Se você fizer, posta lá e me marca. É, no meu Instagram é fernandarronan.fonseca. Não esquece de se inscrever e deixar o like, tá bom? Aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau!